No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando porque você não consegue ter consistência no mercado de apostas esportivas Você deve estar cometendo esse erro agora e a Bet365 adora que você cometa esse erro, cara Então eu vou estar abrindo seus olhos, tirando a venda dos seus olhos e vou estar te mostrando esse erro que você está cometendo agora E que pode te prejudicar bastante, que está te prejudicando bastante esse erro aí Você pode estar cometendo agora esse erro aí E como eu disse, as casas de apostas adoram quando você faz isso Então pare de fazer isso hoje, fique comigo até o final do vídeo que eu vou estar te falando esse erro que você pode estar cometendo agora Mas ninguém te conta sobre isso, cara, ninguém te conta Será porque ninguém te conta? Então fique comigo até o final do vídeo Antes de começar, é claro, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações Porque o canal está com a meta de bater 3 mil inscritos Será que a gente consegue bater 3 mil inscritos? Então se inscreve aí E também porque todos os dias, sempre em hora da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal E bom galera, você está cometendo esse erro agora Algo que é muito errado, cara, que você jamais deve fazer isso E que ninguém te conta, né? Talvez você nunca ouviu falar disso aqui no YouTube, cara Esse é um erro muito grave e que muita gente comete nos dias de hoje E muita gente tem essa ilusão, certo? Sobre o mercado de apostas esportivas Ah, mas você vai dizer que não é possível viver de apostas esportivas? Não, não é isso É possível sim, galera, viver de apostas esportivas Porém, se você continuar cometendo esse erro, você nunca vai ser consistente nesse mercado E eu tenho certeza que você está cometendo esse erro agora Que é o que muita gente, que é um erro que muita gente, infelizmente, comete nos dias de hoje E as casas de apostas esportivas adoram bastante que você cometa esse erro Principalmente, né, você iniciante E será por que, galera, que ninguém te conta esse segredo, cara? Preste atenção nesse vídeo que eu vou abrir seus olhos Eu vou tirar a venda dos seus olhos E você vai passar a ser lucrativo comigo depois desse vídeo Bom, galera, pra eu resumir aqui pra vocês melhor esse vídeo aqui Eu quero te fazer uma pergunta Como é que vocês acham que essas casas de apostas esportivas ganham dinheiro aí com esse mercado aí? Pra começar, galera, se todos ganhassem, né? Se todas as pessoas que apostassem ganhassem nas casas de apostas esportivas Não haveria aí, né, casas de apostas esportivas Se todo mundo ganhasse sempre, cara Então quero que você raciocine mais ou menos isso É claro que tem muita gente aí, certo? Mas são poucas pessoas que são lucrativas com esse mercado A maioria das pessoas perde dinheiro, cara Quebra a banca com esse mercado Infelizmente, né? E é dessas pessoas aí que as casas de apostas adoram mais Pessoas iniciantes, pessoas inexperientes Que pensam aí que vão ficar ricas Que vão mudar de vida com esse mercado aí Mas acabam realmente quebrando a cara Então, galera, como é que as casas de apostas ganham dinheiro, certo? Vamos supor que você é um apostador inexperiente Aí você chega aqui Você vai fazer uma aposta aqui, certo? No exemplo, tô na Bet365 Você vai fazer aqui A primeira coisa que o iniciante, quando tá iniciando É apostar nos favoritos É apostar nos favoritos Eu quero te fazer uma pergunta Como é que vocês acham que as casas de apostas ganham dinheiro, cara? É claro, galera, vamos supor que você selecionou 7 equipes, né? Como está aqui, ó 7 equipes É claro que são 7 chances de você perder É claro que em uma dessas chances, galera Você pode perder É muito difícil você acertar Então, a maioria dos iniciantes Quando iniciam nesse mercado Apostam dessa maneira Aí chega lá e colocam o famoso 2 reais, cara As casas de apostas adoram isso Eu quero te dizer aqui que tem muito mais chance de você perder, cara Utilizando esse método de aposta Que em 7 chances aqui Em 7 times Um time, pelo menos A tendência é que um time, pelo menos, dê zebra Ou a partida termina empatada e você perde Então, muito difícil Muito raramente você vai acertar aqui Em múltiplas dessa maneira aqui E é o que muita gente faz, cara É o que muita gente utiliza Que é esse método de aposta aqui Eu mesmo, quando eu tava iniciando nesse mercado Eu só apostava assim Eu quero te dizer aqui que você tem muito mais chance aí De tá perdendo do que está ganhando, né, cara Infelizmente Aí, você chega lá a 2 reais Aposta de 2 reais De 5 De 10 reais E por aí vai E é o que as casas de apostas mais adoram, cara É quem aposta dessa maneira Então, esse, cara É um erro que muita gente faz hoje em dia nesse mercado Se você deposita 30 reais aqui Vamos supor que você deposita 30, 40, 50 reais E você vai apostando de 2 reais aí De 5 reais aí Tem muito mais chance de você quebrar a banca assim Do que você ter consistência Se a gente for parar pra pensar, galera Você selecionou aí 7 times De 7 times, certo? São 7 chances de você perder, cara Então, em uma determinada partida ali Vai sair empate O time favorito que você apostou ali Vai perder ou vai sair empate Então, tem muitas chances de você perder É claro que você também pode ganhar também, galera Mas é muito difícil, tá? Que você ganhe Então, as casas de apostas Elas ganham dinheiro mais ou menos dessa forma aí De quem aposta de pouco dinheiro Agora, quem deposita muito dinheiro aí Quem investe muito dinheiro É as casas de apostas Sabe que essas pessoas São pessoas, são investidores experientes Eu não estou aqui dizendo Pra você depositar muito dinheiro aqui, certo? Porque esse é o mercado Você tem que ter uma noção Que esse é o mercado arriscado Então, você pode sim perder o seu dinheiro Então, só arrisque aquele dinheiro Que você pode perder Todos os investimentos São de risco, galera Beleza? Lembrando, galera Só arrisque aquele dinheiro Que você pode perder Todos os investimentos Podem conter riscos Todos os investimentos Podem conter riscos E, realmente, você pode perder seu dinheiro Que é o que eu não quero, né? Que aconteça É isso daí Mas, são desses tipos de pessoas Que eu disse que pra vocês Que as casas de apostas adoram aí Os famosos R$2, R$5, R$10 Poucos dinheiros aí, certo? E as pessoas apostam desse método E desse jeito aí, certo? Que a chance de você acertar Como eu disse aqui É muito pequena E as casas de apostas Amam quem aposta sim Então, como eu disse pra você Só arrisque aquele dinheiro Que vocês podem perder Nunca arrisque aquele dinheiro Que vocês não podem perder Todos os investimentos Principalmente apostas esportivas Podem conter riscos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações O vídeo foi esse daqui Todos os dias Eu trago vídeos novos aqui no canal Beleza, galera? Valeu, galera Tamo junto É nóis, é nóis E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.